Galo, dono do bar, custe uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz que a chassa pra minha mesa Faz uma semana que eu tô te ligando E você não atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxe uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz que a chassa pra minha mesa Alô, chá, logo ela! Puxe uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz que a chassa pra minha mesa São Pedro Pegação Tem que respeitar o repertório novo do PT, viu? Essa daqui é mais uma Ô Galeguinho! A chora não, compadre Peça só mais uma, Gela Vem! Vem que é a gravação Moça tem que ir lá Não tem que ir lá Porque você não sabe Se quer que 그러a Sim!